E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos aqui na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês galera. E hoje nós vamos falar de Nemesis galera, isso mesmo, vamos trazer um review aí do mais novo lançamento da Galápagos Jogos aqui no Brasil, o tão hypado, o tão falado Nemesis. O Nemesis aí tem como produtora a Awaken Helms, é a mesma produtora de jogos como Lord of Hela e o Teas War of Mining, também foi trazido no Brasil pela Galápagos Jogos. Além de nós fazermos um review completão aí do Nemesis, bem enxuto tá galera? Eu vou trazer aí a minha opinião a respeito da tão badalada, a questão tão tretada aí nos fóruns que é o preço do Nemesis. Vale a pena pagar esse preço no Nemesis? O Nemesis vale todo esse valor que foi cobrado no jogo em nosso país? Fica até o final do vídeo aí que você vai curtir um review completão do Nemesis e também saber a minha opinião a respeito dessa questão tão discutida aí nos fóruns de Board Game. Antes de mais nada galera, antes de continuarmos falando do review do Nemesis, deixa aquele like para fortalecer o canal. A Matilha precisa muito da sua ajuda para nós podermos continuar crescendo. Aproveita e se inscreve no canal, estamos com uma meta de mil inscritos, queremos muito bater essa meta até dezembro galera. Então além de se inscrever, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as suas mesas de jogo, com a galera que você sabe que curte Board Game, para que nós possamos aí conseguir atingir essa meta até dezembro, eu conto muito com a ajuda de vocês. Também aproveita para se inscrever lá no Instagram, já estamos começando a colocar bastante conteúdo por lá e por lá também você tem uma rede aí direta de contato comigo. Nós podemos bater um papo através do direct e também posso auxiliar aí tirando dúvidas a respeito dos jogos que estiverem ao meu alcance. Beleza galera, dito isso, bora lá então começar o nosso review do Nemesis. O Nemesis tá galera, é um jogo aí com a temática de ficção científica numa pegada mais sci-fi aí, para você já bater de mente aí direto e se lembrar do que eu estou falando. Se você se lembra do filme Alien, então com certeza o Nemesis tem fortes ligações aí com o Alien. Se você é fã da franquia, se você curte esse tipo de temática, então o Nemesis pode ser que seja um jogo para você tá galera. Em Nemesis tá galera, você pode assumir o papel aí de um dos seis tripulantes disponíveis que estão na nave de Nemesis. Entre esses tripulantes você pode jogar como a pilota da nave, como o capitão, como o soldado, como um mecânico, como a batedora ou até mesmo como um cientista. Onde os personagens eles são assimétricos, ou seja, eles têm habilidades diferenciadas e não os para só por aí, além disso eles têm funções diferenciadas. Por um exemplo mecânico, ele realmente tem funções aí que são atribuídas a sua habilidade nata e a sua engenhosidade, podemos dizer assim. Possuindo um deck de cartas com habilidades iguais a dos outros personagens, mas também com habilidades diferenciadas dos outros personagens. E mesmo que as habilidades sejam iguais, alguns personagens têm uma maior facilidade em realizar determinadas ações. Por exemplo, com a ação reparar, todos os personagens possuem essa ação no seu deck, mas o mecânico paga um custo mais baixo, ou seja, na verdade nenhum custo, para executar essa ação. Enquanto a batedora, por exemplo, precisa gastar aí duas cartas de ação para poder fazer a mesma ação. Então os personagens são bem diferenciados, são bem assimétricos, o que constitui aí e reproduz muito bem a nave de Nemesis e a sua tripulação diversificada. Você e até mais cinco jogadores, isso mesmo, o Nemesis pode ser jogado desde o modo solo até com cinco jogadores, Nemesis acabam de acordar na nave após o descanso aí do invernatório e logo se deparam com uma situação muito estranha. O sistema de alerta da nave está dizendo que tem algo que não está normal e além de tudo há um cadáver de um dos tripulantes da nave com a barriga aberta, o que deixa tudo muito mais tenso. A partir daí os jogadores precisam explorar a nave de Nemesis, aonde cada um terá objetivos em particular para que eles possam cumprir e vencer a sua partida de Nemesis. Mas Nemesis não se resume só a isso aí. Nemesis é um jogo semi-cooperativo, o que quer dizer que a cooperação para vencer o jogo é necessária. Porém, existem momentos no jogo que você terá que tomar difíceis decisões, como por exemplo, enviar a nave para um destino sem volta ou até mesmo destruir a nave. Mas você precisa sobreviver e para isso você precisa planejar muito bem, e muitas vezes utilizar no blefe, isso mesmo, o famoso blefe. Nem sempre a cooperação vai te levar à vitória. Às vezes você vai precisar daquela famosa colada nas costas de um ou mais jogadores para que você possa ter sucesso em Nemesis. E essa mecânica, galera, ela é muito legal, porque te passa uma sensação de terrorismo. Você joga o tempo todo pensando, poxa, será que o objetivo desse cara é me matar? Ele está andando muito comigo, ele não sai de trás de mim. Pô, será que ele vai fechar uma porta e vai me largar aqui preso com uma intrusora? Esse sentimento de você não saber o que os seus companheiros ou não têm que fazer para completar o objetivo e vencer o jogo é uma sensação de suspense, que você fica tenso a todo momento. Como se não bastasse só isso, tem as intrusoras, que são aí os aliens, né? Podemos dizer assim, ou os extraterrestres, que ganharam aí em Nemesis o nome de intrusoras. Eles são uma ameaça real no jogo. São realmente difíceis de derrotar e podem ser letais a ponto de matar você com apenas um ataque. Você precisa ficar muito atento, tanto com os jogadores, quanto com as intrusoras, que representam aí um perigo real dentro de Nemesis. Vamos falar um pouco das mecânicas de Nemesis. Antes de nós abrangermos de fato as mecânicas de Nemesis, você precisa ter em mente que o Nemesis é um jogo Ameritrash, tá? O que é isso? Você pode ter ouvido muitas pessoas falar a respeito disso, mas muitas vezes você se pergunta, afinal, o que é um jogo Ameritrash? O nome vem aí de jogos que tem aí uma temática muito bem desenvolvida, jogos americanos, daí vem o Ameritrash. Então eles possuem aí uma temática bem desenvolvida, por exemplo, no caso do Nemesis, uma temática alienígena, uma temática sci-fi. E além disso, esses jogos normalmente, eles têm cooperação e às vezes até mesmo competição entre os jogadores. Mas sempre aí de modo não muito direto, podemos dizer assim, você não joga diretamente contra os outros jogadores. Normalmente tem personagens com características assimétricas, né? Ou heróis, ou seja, personagens com habilidades diferentes, que eles não são iguais, às vezes dividido por facções e habilidades diferentes. Ou seja, eles são individualmente diferentes. E às vezes aí pode ocorrer conflito entre os jogadores ou não. Mas outra característica muito bem marcada aí do Ameritrash é um grau de moderado a elevado de sorte, tá galera? Se você é do tipo de pessoa que não gosta muito de contar com a sorte, os estilos de jogos Ameritrash pode não ser muito a sua praia. E nós vamos abordar essa mecânica de sorte de Nemesis. E eu vou falar pra você qual é o nível de sorte que o Nemesis traz e o quanto isso pode influenciar numa partida de Nemesis. E você vai poder fazer aí, né, um julgamento de acordo com aquilo que você gosta a respeito dessas mecânicas. Então bora lá, vamos começar a falar de todas as mecânicas aí envolvidas em Nemesis, tá pessoal? Cooperativo, isso mesmo. Apesar de ser um jogo semi-cooperativo, a mecânica cooperativa é algo muito forte, Nemesis. Por mais que o seu objetivo seja causar algum dano a alguém ou a nave, ainda assim você precisará cooperar com alguns jogadores pra que você possa alcançar o seu objetivo. Você terá que blefá-los, mas em vários momentos você vai precisar da ajuda dos jogadores pra você atingir os seus objetivos, porque dificilmente você vai conseguir fazer tudo sozinho. Você vai precisar aí de uma certa dose de manipulação pra que os seus objetivos possam ser alcançados, o que é uma mecânica muito interessante em Nemesis e tá muito bem implementada essa cooperação e às vezes até uma cooperação forçada, tá galera? Um ponto positivo a esse respeito é que você jogar de modo mais cooperativo ou menos cooperativo no Nemesis acaba se tornando uma escolha sua. Isso mesmo, no começo do jogo todos os jogadores recebem duas missões e normalmente essas duas missões, elas podem conter duas missões totalmente cooperativas, às vezes uma missão cooperativa e outra semi-cooperativa e às vezes uma missão aí também que possa prejudicar um jogador diretamente ou até mesmo a nave em si. Ou seja, em Nemesis você escolhe a forma como você deseja jogar a sua partida. Isso é algo muito bom, você nem sempre precisa jogar de forma cooperativa ou você nem sempre precisa jogar de forma semi-cooperativa. Na verdade isso vai ser mais uma escolha pessoal sua do que do próprio jogo em si. É claro, aquelas pessoas que gostam de uma treta vão querer pegar aqueles objetivos que são mais pro lado do blefe. Aqueles que gostam mais de cooperar provavelmente farão as escolhas de objetivos de forma mais cooperativa. Um ponto positivo aí pro Nemesis, né, que abre essa gama deixando os jogadores terem essa liberdade de poder escolher a forma como eles querem jogar a sua partida de Nemesis. O Nemesis, galera, também vem com um modo totalmente cooperativo. Ou seja, não tem o risco de ter um traidor ali no meio, não tem o risco de ter alguém que tá querendo ferrar com tudo. É um modo 100% cooperativo. É um modo que funciona muito bem. É um modo legal. Porém, nós temos aí alguns pontos a levantar a respeito desse modo. O fato de o Nemesis não ter sido feito para este modo exclusivamente acaba deixando aí algumas lacunas neste modo. Não é algo muito grande, não é algo que atrapalha a experiência, tá, galera? Mas nós aqui da Matilha precisamos trazer tudo na íntegra e falar pra vocês realmente como é que funciona. Afinal, isso é um review de um jogo aí que não tem lá um preço muito agradável. Então você precisa saber muito bem o que você vai estar adquirindo. O modo cooperativo de Nemesis, ele consiste em completar o objetivo de todos os jogadores que estão na mesa e não mais só no seu objetivo. O que deixa as coisas um pouco mais difíceis. Porém, essa não é a parte que não é muito bem construída no modo cooperativo. Todos os personagens vêm com uma carta que se chama Interromper. Essa carta permite que você interrompa a ação de outro jogador que esteja no mesmo cômodo que você, tá, galera? E o modo cooperativo, você dificilmente irá usar essa carta porque todos estão cooperando. Dificilmente você irá impedir algum jogador de fazer algo. Então, galera, essa carta acaba meio que sendo um peso morto no seu deck e você normalmente só vai usar ela como aí custo pra pagar outras ações. Você dificilmente vai jogar a habilidade dela, tá, pessoal? Outra coisa é que algumas cartas de alguns personagens funcionam melhor no modo semi-cooperativo. No modo cooperativo, elas acabam tendo aí pouca efetividade. Mas ainda assim podem ser usadas. Não acaba sendo aí totalmente inutilizada como Interromper. Por exemplo, como algumas cartas do personagem Capitão que ele pode mover personagens para alguns locais contra a vontade do próprio personagem. Essa carta pode sim ser usada no modo cooperativo em alguns momentos para algo bom mas ela é realmente efetiva quando você está jogando no modo semi-cooperativo e você quer colocar alguém no lugar que você deseja que ele esteja. Então, funcionam as cartas no modo cooperativo mas você percebe que elas foram realmente construídas pro modo semi-cooperativo. Mas isso são pequenos detalhes não quer dizer que o modo cooperativo do Nemesis seja ruim. Na verdade, eu gostei bastante. Só que você precisa ter aí na sua mente que alguns componentes do jogo não foram preparados diretamente pra este modo. Então, acabou meio que sendo adaptado aí pro modo cooperativo. Nemesis também possui um modo solo. Isso mesmo. Pra aqueles que gostam de board game de modo solo eu particularmente gosto, né? Porque é um board game que às vezes você quer jogar e não tem ninguém pra jogar bumba, você põe na mesa e joga o modo solo dele. E o Nemesis tem. Assim como o modo cooperativo, tá galera? O modo solo tem aí praticamente os mesmos pontos negativos que são essas cartas que você não vai acabar achando utilidade pra ela. Você vai interromper a ação de quem jogando sozinho? Não faz o menor sentido. Então, essa carta acaba sendo só pra você pagar realmente custo de ações que você vai fazer no jogo, tá pessoal? E também algumas outras cartas por exemplo, a do capitão que você pode mover outro jogador você vai mover quem? Se você tá jogando solo. Então, o jogo foi criado, pensado todos os seus componentes em si para o modo semi-cooperativo. Mas você consegue jogar ele solo ele funciona muito bem solo ele proporciona um desafio muito legal pra você que tá jogando solo mas você vai encontrar aí esses pequenos detalhes nessas cartas que não vão estar sendo usadas com todo o seu potencial jogando aí no modo solo ou no modo cooperativo. Jogo em equipe. Ah, mas isso é a mesma coisa que cooperativo é a mesma mecânica, Lucard. Não, não é. Existem muitos jogos cooperativos que você não precisa necessariamente jogar em equipe. Nemesis tem esse grande destaque de que você necessita ou vai precisar muito senão você vai ter muita dificuldade de jogar em equipe. O que isso quer dizer? Lembra na introdução que eu disse que Nemesis contém aí tripulantes da nave com habilidades diferentes? A pilota, ela tem mais familiaridade com os computadores da nave ela consegue manipular melhor a nave e ela tem vantagens que outros jogadores não têm outras classes não têm. O mecânico, como eu disse tem aí uma facilidade uma engenhosidade de reparar as coisas de construir itens e até pode andar pelos corredores técnicos da nave que são atalhos. De repente, algum jogador precisa ir para algum local que está muito longe e o mecânico pode ser a sua salvação então você cooperar jogando em equipe ou seja, cada personagem tendo funções distintas dentro do jogo é muito legal você não é muito bom naquilo então você vai precisar da ajuda de outras personagens, outros jogadores para que você possa conseguir almejar aquilo que você quer. É uma mecânica sensacional dentro de Nemesis e você realmente sente que você está jogando com aquela classe. o mecânico se sente de fato um mecânico a batedora se move de forma tão silenciosa pela nave explora tão bem toda a nave que você realmente se sente sendo uma batedora as classes são muito bem implementadas e o trabalho em equipe é presente e funciona em Nemesis mais uma mecânica muito bem implementada dentro do jogo. Rolagem de dados Eis que chegamos na mecânica talvez aí mais contraditória dos jogadores de board game de todos os tempos há aqueles que amam a rolagem de dados e há aqueles que odeiam a rolagem de dados isso mesmo galera eu particularmente gosto muito de rolar dados apesar de não ser uma pessoa muito sortuda e eu não me importar muito com isso eu não sou muito competitivo eu não sou muito de ficar muito nervoso quando eu falho só dependendo aí né da situação quando se torna exaustiva aí talvez eu fique aí já um pouquinho chateado mas dificilmente eu sou afetado aí pela minha falta de sorte. Rolagem de dados é uma mecânica presente em Nemesis por exemplo em Nemesis você faz rolagens de dados para verificar o seu ruído se ao entrar em uma sala onde não tinha ninguém se você fez muito barulho se você causou muito ruído naquele local é uma mecânica bem sólida que funciona muito bem na minha opinião onde você rola um dado de 10 faces e você coloca aí os marcadores de ruído de acordo com o resultado desse dado se aquele resultado que você tirar já tiver um ruído então você deve encontrar aí talvez uma intrusora ou com muita sorte você acaba não encontrando nada mas é uma mecânica que funciona muito bem e a mecânica de ruído ela dificilmente te frustra no jogo tá galera apesar de ser uma mecânica de rolagem de dados ela foi construída de forma muito sólida e você consegue manipular a sua sorte nela um pouco melhor então a rolagem de dados com a mecânica de ruído no Nemesis ela tem aí um fator sorte sim com toda certeza você pode aí com um ruído só num local acabar dando o azar de você tirar bem aquele número que você já tinha colocado ruído mas você tem ferramentas para manipular essa mecânica melhor tá pessoal mas o Nemesis também utiliza dados para o combate e é aí que talvez esteja o ponto que pode desagradar alguns jogadores o fator sorte na rolagem de dados no combate e em todo o combate em si que engloba né aí o combate de Nemesis talvez não agrade a todos eu vou explicar aí o porquê disso no combate em Nemesis você usa aí um dado de seis lados né ou o famoso D6 mas esse dado de seis lados ele tem faces personalizadas que elas podem variar desde você não conseguir nenhum acerto até você conseguir acerto em alguns tipos específicos de intrusora e até você conseguir acerto em qualquer tipo de intrusora então aí dá pra ver que a variedade já para um dado de seis lados é bem grande o que pode tornar o combate em Nemesis às vezes um combate épico ou por muitas vezes um combate frustrante tá galera porque além dessa dificuldade envolvida no fator sorte de você acertar um tiro por exemplo em uma intrusora e pra você atirar o jogo possui aí uma mecânica de munição que eu vou falar um pouquinho mais pra frente que é uma mecânica que eu achei bem bacana tá mas enfim além de você gastar a sua munição você corre um risco muito alto de não acertar nem sequer um ataque no oponente e ainda pra piorar a vida ou a resistência né podemos dizer assim das intrusoras não é padrão tirando as larvais que sempre tem um ponto de vida as outras intrusoras elas compram cartas com valores aleatórios de vida aonde vai representar a vida dela naquele ataque então às vezes você consegue um ataque bom por exemplo na intrusora mas o valor que você comprou na carta de vida dela é muito alto por exemplo ela está com 6 de vida e você conseguiu às vezes 2 ou até 3 pontos de dano que é um valor excelente mas você acaba não matando então você precisa atacar outra vez porque quando você tem sucesso no seu próximo ataque você compra uma outra carta de vida pra essa intrusora e aí você precisa contar com a sorte novamente e às vezes ela pode ter no seu segundo ataque 2 de vida e às vezes você já causou 3, 4 pontos de dano na intrusora e agora nesse ataque que ela teria 2 de vida ela acaba morrendo ou que pode frustrar mais ainda você dá muitos ataques na intrusora e você acerta 2 ataques por exemplo e você compra aí um valor de vida alto pra intrusora mas aí você continua atacando pra tentar eliminar a intrusora e você não acerta mais ataques então você acaba nem comprando mais cartas de vida aquela intrusora fica ali muitas vezes você fica sem munição muitas vezes você fica desesperado e isso sim é legal dá aí uma sensação de medo traz uma sensação de realidade mas é um fator sorte muito alto dentro do Nemesis e ele é um Ameritrash então não dá muito pra reclamar disso porque se você vai jogar um Ameritrash você já tá esperando o fator sorte tá presente em jogos Ameritrash mas esse fator sorte do combate do Nemesis ele acaba tendo aí um fator elevado você realmente precisa de uma sorte a mais e o jogo proporciona poucos meios de você manipular isso e o que pode ser mais frustrante a classe que é aí a melhor classe pra combate no jogo é o soldado tá galera e o soldado ele possui algumas cartas né que são habilidades que permite ele atacar com uma melhor eficiência mas se você não for um cara muito sortudo mesmo jogando de soldado você acaba conseguindo pouco ou às vezes nenhum dano nas intrusoras em contrapartida o cientista ele possui uma pistolinha lá que mesmo que ele erre ele acaba acertando a intrusora então pelo menos um pontinho de dano ele acaba dando então às vezes parece que o cientista é mais efetivo que o soldado mas não é é que na verdade o fator sorte tá muito envolvido nós jogamos partida onde o soldado atacou várias vezes e não conseguiu nenhum ponto de dano e o cientista atacou ali 3, 4 vezes em todas as vezes ele conseguiu dano por causa da habilidade da arma dele e acabou matando a intrusora então isso às vezes pode desanimar um pouco então se você tem problemas com mecânica de sorte e o combate em Nemesis envolve muita sorte e você tem poucos meios pra manipular isso aí então fica ciente que é a Meritrash tem fator sorte a rolagem de ruído é muito sólida você dificilmente vai ter problemas com o fator sorte do ruído mas o combate envolve aí uma sorte a mais porque além dos dados a vida das intrusoras acaba sendo aleatória então isso pode ser um grande problema tá galera tabuleiro modular ah o Nemesis não tem tabuleiro modular tem sim o Nemesis tem aí um tabuleiro grande né de dois lados que representa a nave e ele tem várias tiles que são aí categorizadas como tabuleiro modular porque a cada vez que você monta a nave você acaba montando os cômodos em posição diferente porque você faz isso de forma aleatória e tem alguns cômodos que podem entrar ou não na partida Nemesis possui aí onze cômodos que o jogo chama de cômodos básicos que sempre estarão na partida portanto nunca estarão na mesma posição da nave eles sempre estarão em configurações diferentes e ele também conta com nove tiles de cômodos que são cômodos avançados estarem posicionados de forma aleatória na nave nem sempre terão os mesmos cômodos porque desses nove acaba entrando apenas cinco em cada partida que você faz de Nemesis 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 também conta com um lado do tabuleiro que é mais difícil que é representado por um corredor técnico a mais o corredor técnico traz uma dificuldade muito grande no jogo porque um barulho no corredor técnico ele representa um barulho em todos os corredores técnicos da nave e você tendo dois corredores técnicos distintos você aumenta a chance de encontrar intrusoras quando você faz a rolagem de ruído tá galera Nemesis conta aí com a famosa mecânica de blefe isso mesmo como eu já disse você tem a opção de pegar objetivos aí que você vai precisar fazer algumas coisas não muito convencionais para sobreviver e essas coisas aí vão envolver muitas coisas que vão precisar de uma certa manipulação dos jogadores na mesa ou seja você vai precisar blefar esses jogadores isso vai variar até desde você ver as condições do motor da nave e dizer que tá tudo ok quando na verdade não tá ou você ver pra onde a nave tá indo e falar pra todo mundo ó bacana legal tamo indo pra terra quando na verdade a nave tá indo pra um buraco negro o que cria aquele clima de tensão às vezes você fechar uma porta de forma estratégica prendendo um jogador em algum lugar não muito convincente pra ele ou seja cada coisa que você pode fazer dentro do jogo nunca de forma direta contra um jogador mas você pode fazer de forma indireta isso mesmo você vai blefando e manipulando pra que você consiga aí chegar no seu objetivo é uma mecânica muito forte muito presente em Nemesis e traz aquela sensação de terrorismo de suspense pra partida muita gente aí compara né o Nemesis com o Dary of Winter tá galera olha de Dary of Winter o Nemesis não tem praticamente nada tá o suspense que tem no Dary of Winter não chega nem perto do que você passa em Nemesis tá pessoal isso mesmo em Nemesis o suspense é muito maior você fica muito mais apreensivo você fica com o pé atrás com todo mundo uma pessoa fala legal o motor tá funcionando você fica cabreiro você quer ir lá ver se o motor realmente tá funcionando você desconfia de todo mundo em Nemesis essa mecânica de traidor tá muito bem implementada em Nemesis e não dá pra fazer muita comparação com o Dary of Winter a temática já é diferente de zumbi pra alien já é outra pegada e também o lance do traidor em Nemesis tá muito mais forte tá muito mais presente do que no Dary of Winter tá galera vamos agora falar então dos prós e os contras de Nemesis isso mesmo o review aqui na matilha é completão e nós vamos trazer aqui pontos que nós levantamos como prós e pontos que nós levantamos como contras no jogo o primeiro pró aí que podemos atribuir ao Nemesis tá galera é que a mecânica né ou melhor dizendo o modo de jogo Ameritrash tá muito bem implementado em Nemesis é um Ameritrash de qualidade com um fator sorte aí do moderado variando um pouco pro alto no combate como eu disse e além disso tem uma pitada de estratégia muito bacana aí não é aquele negócio de você vai jogando vou matando vou andando não tenho muito o que pensar você precisa pensar você precisa traçar uma estratégia você precisa correr contra o tempo você precisa ficar atento nos outros jogadores ou seja você precisa colocar a cuca pra funcionar enquanto você tá jogando o Nemesis ainda falando aí do fator Ameritrash que tem aí como característica dele né uma ambientação muito bem implementada é o que o Nemesis traz na temática sci-fi tá galera pra quem curte aí velho o Nemesis é um prato cheio ele traz elementos da nave o interior da nave como você verificar aí os motores da nave como você verificar pra onde a nave tá indo os cômodos que compõem a nave de Nemesis tem as suas funcionalidades aí tá tem um cômodo lá que é o cômodo de vedação que você fecha todas as portas em volta daquele cômodo ali e retira todo o ar né você abre ali tira todo o ar do local e mata tudo que tiver lá ou seja a nave reage né a nave interage com os jogadores de forma inteligente e temática tá galera isso aí traz aí uma ambientação muito bacana pro jogo sem falar nas intrusoras né ou seja nos aliens elas são um perigo mortal é algo que bota medo cada vez que você pensa que você pode encontrar com uma você fica com o pé atrás a temática e até mecânica de você ter munição casou muito bem você não pode sair dando tiro pra todo lado você tem que pensar muito bem como é que você vai gastar a sua munição porque no meio de um combate com uma intrusora você corre o risco de ficar sem munição e partir pro combate corpo a corpo contra as intrusoras é praticamente suicídio tá você toma muito prejuízo quando você decide ir pro combate corpo a corpo então as intrusoras são algo são um perigo real traz aquela temática alien mesmo que você pode bumba morrer com uma pancada então você tem que ficar muito esperto outra temática sci-fi voltada mais pra esse lado do alien que é muito bem implementada é a contaminação né galera em Nemez você pode ser contaminado e você escaneia a sua contaminação fazendo uso de um material 3D que vem com o jogo que você consegue ver se você tá infectado ou não ou se o alien tá dentro de você ou não que aí é uma temática muito forte né e muito bem implementada no Nemesis outro pró do Nemesis pessoal é que o Nemesis possui 3 modos de jogo isso mesmo em uma caixa você tem aí 3 modos de jogo tem jogo pra todo tipo né você pode jogar sozinho você pode jogar cooperativo com aqueles que não gostam muito de competir ou você pode jogar o semi cooperativo com aqueles que já tem mais né uma pegada de querer dar uma traidinha aqui uma blefada ali ou seja tem modo de jogo pra todo mundo você consegue aí com um jogo colocar ele na mesa pra vários gostos podemos dizer assim o que é um ponto positivo a Matilha sempre apoia essa iniciativa mesmo né o modo cooperativo e o modo solo não funcionando aí de forma perfeita podemos dizer assim mas aí com pouquíssimos problemas que são esses da carta que nem dá pra considerar que são muitos problemas tá pessoal mas os 3 modos de jogo rodam bem e dão pra jogar bem eu só não dou aí né tipo pô os 3 modos de jogo do Nemesis funciona muito bem porque cara se for pra pensar em jogar solo eu já lembro de Mage Knight aquilo lá é jogar solo de verdade então eu sempre faço esses comparativos tá pessoal eu tenho um padrão então eu tento aproximar desse padrão aí o Nemesis não chega né no padrão de Mage Knight pra você jogar solo mas ele é muito bom e funciona sim o modo cooperativo é a mesma coisa é uma coisinha ali só que não pega muito bem mas do resto ele flui e funciona bem portanto é sim um ponto positivo pro Nemesis bom galera vamos falar agora dos contras do Nemesis né com certeza tem pontos negativos aí né pode ser que esses pontos negativos não sejam negativos pra vocês mas pra nós aqui na matíria como um consenso geral nós chegamos aí nesses pontos negativos o primeiro ponto que nós consideramos contra do Nemesis é a eliminação de jogadores isso mesmo galera o Nemesis tem aí uma eliminação de jogadores que ainda pode acontecer de uma forma muito precoce muito rápida dependendo das escolhas muito erradas que alguns jogadores fizerem durante a partida eles podem ser eliminados aí com 30 minutos ou até mesmo por volta de uma hora de partida acabou o jogo pra eles o jogo vem aí com uma regra alternativa que tentou contornar isso que é dar o controle das intrusoras pro primeiro jogador a ser eliminado pro cara não ficar lá assistindo mas isso me pareceu mais um paliativo pra tentar contornar a eliminação de jogadores do que algo que eles realmente quiseram incluir lá no jogo tá essa foi a visão que eu tive a esse respeito e dependendo aí se o cara fizer muita cagada mesmo ele pode ser eliminado no jogo até mesmo antes de 30 minutos de jogo isso é um problema né galera porque diferente de jogos co-op que tem aí eliminação de jogadores vamos pegar um exemplo um zombside por um exemplo você morre alguém você reinicia a partida né porque aquele cara não vai ficar lá assistindo esperando todo mundo acabar o cara vai acabar indo embora não vai querer ficar vendo ali o jogo né fora que perde totalmente a graça em Nemesis se você tiver jogando aí o modo base né que é o modo semi-co-op não dá pra fazer isso porque os outros jogadores ainda tem grandes chances de vencerem e se vence de forma individual em Nemesis então a eliminação de jogadores em Nemesis pode pesar aí pra algumas pessoas que não gostam desse tipo de mecânica tá galera bom o outro contra que nós consideramos aqui para o Nemesis é o fator sorte é pô Alucard mas o Nemesis não é um Ameritrash Ameritrash tem fator sorte cara concordo plenamente eu gosto de rolar dado eu gosto do fator sorte eu gosto de Ameritrash cara mas o fator sorte do Nemesis cara é muito punitivo é muito ingrato podemos dizer assim você tem ali um dado de combate um dado de combate que você vai rolar pra tentar atacar a intrusora e você tem chances que não são pequenas de não acertar a intrusora e ainda pra isso você consome munição então você acaba não conseguindo desferir ataques à vontade você tá limitado a isso e você acaba também tendo que partir pra porrada corpo a corpo que é pior ainda o prejuízo é muito maior caso você venha errar aí o seu ataque sem contar que mesmo acertando você ainda é contaminado e o jogo não dá muitas mecânicas pra você manipular essa sorte ou mitigar essa sorte você tem a rolagem de dado ali e ponto é aquilo ali e é o que você tirou basicamente salva algumas exceções alguns personagens tem algumas armas que facilitam o acerto às intrusoras o soldado por exemplo tem cartas que ele pode rerolar algumas jogadas de ataque dele tem carta que ele pode consumir um número maior de munição pra já ter alguns acertos garantidos mas outros personagens em contrapartida acabam ficando muito limitado nesse fator do combate e com certeza a melhor opção desse personagem vai ser correr das intrusoras então o fator sorte em Nemesis é algo aí que pode incomodar algumas pessoas que não gostem de fator sorte muito elevado você precisa realmente contar com a sua sorte em Nemesis além de contar aí com a sua habilidade se você não viu ainda a nossa gameplay semi cooperativa que nós temos aqui no canal aproveita pra você dar uma olhada tá na playlist do Nemesis lá e lá nós conseguimos na verdade nós passamos por isso né nós não forçamos essa situação mas nós passamos por isso com os jogadores na mesa com essa falta de sorte e você vai ver que na gameplay além de eu ter traçado uma estratégia boa eu ainda tive muita sorte que auxiliou na minha estratégia então em Nemesis você vai ter que contar muito com a sorte você vai ter poucas mecânicas pra você melhorar isso durante a sua partida de Nemesis então fica aí também o fator sorte como um ponto negativo em Nemesis lembrando que não é um fator sorte comum o fator sorte de Nemesis está acima da média de jogos aí que tem a característica Ameritrash tá galera bom galera e o último contra aqui né não podia ficar de fora da nossa review é o preço do Nemesis né galera sim o preço do Nemesis vai entrar no contra é um contra né não podemos aí ser hipócrita de dizer que o preço do Nemesis é um preço barato né o Nemesis não é um jogo barato mas nós precisamos abordar isso de uma forma melhor e pensar um pouco mais ao invés de sermos hipócritas e sairmos falando muitas coisas que não fazem muito sentido e até aí ser os famosos mimizentos né não podemos fazer isso a comunidade do Boarding Game é uma comunidade tão bacana é uma comunidade que se ajuda tanto infelizmente esse assunto do preço do Nemesis eu vi ali muitas colocações tá é não muito bacanas até mesmo de uma pessoa pra outra e até mesmo agindo aí com um certo preconceito então coisas que nós deveríamos evitar e colocar a nossa cabeça pra pensar antes de sair falando qualquer coisa tá pessoal então já vamos deixar bem claro que o preço do Nemesis tá entrando aqui em um contra tá a respeito do jogo primeiro muitas pessoas tem feito o comparativo do Nemesis com o Gloomhaven por quê? por conta dos valores serem parecidos ou seja os valores serem semelhantes todo mundo sabe todo mundo tá cansado de saber que o Nemesis não tem nada a ver com o Gloomhaven em questão de jogo em si né o Gloomhaven ele vem com material aí dentro da caixa é praticamente o dobro se não o triplo do que vem dentro da caixa do Nemesis isso é um fato o Gloomhaven vem com um jogo aí pra você jogar uma quantidade de horas talvez quatro ou cinco vezes maior do que você vai jogar o Nemesis antes de enjoar por exemplo aqui na matira nós já estamos jogando o Gloomhaven há oito meses sem enjoar tá galera nós estamos tendo que parar de jogar o Gloomhaven porque eu preciso produzir conteúdos de outros jogos então nós acabamos parando de uma forma meio que forçada de jogar o Gloomhaven pra poder jogar os outros jogos porque eu preciso gerar conteúdo ou seja não tem como fazer essa comparação de jogo pra jogo mas a galera acaba fazendo pela questão do preço né de serem preços aí bem parecidos a primeira coisa que a gente tem que levar em conta pessoal é que o Gloomhaven ele chegou no nosso país aí praticamente no início da pandemia tá a situação financeira do país era outra o valor do dólar era outro tá pessoal e lembre-se também que a pandemia ela não afetou somente o nosso país ela afetou também outros países então o Gloomhaven ele veio em um período diferente do nosso país mas se você me perguntar ah mas é o mesmo preço os dois poxa mas o Gloomhaven vem com muito mais coisas sim com certeza o Gloomhaven proporciona muito mais jogo sim com certeza mas nós precisamos entender pessoal que tem pessoas que não gostam de Gloomhaven e isso é algo perfeitamente normal todas as pessoas tem a opção né de terem a sua própria opinião e seus próprios gostos nós não podemos né usar o Gloomhaven de parâmetro do Nemesis porque a pessoa pode olhar pro Gloomhaven e falar esse jogo definitivamente pra mim não vale o preço dele enquanto a pessoa olha pro Nemesis e fala sim o Nemesis vale o preço dele então eu não sou a favor de fazer esse tipo de comparação né do Nemesis com o Gloomhaven por conta do gosto de cada um tá pessoal agora o quão caro é algo pra você isso é outra coisa que todo mundo precisa pôr a mão na consciência parar pra pensar e parar de ser mimizento e parar de ficar criticando porque o cara comprou o Nemesis e você acha um absurdo o cara ter comprado o Nemesis que tem que boicotar cara boicotar as editoras eu acho que foi uma das coisas mais sem pensar que eu já ouvi alguém falar cara nós temos a oportunidade de estar recebendo jogos no nosso idioma coisas aí que era muito difícil de acontecer se você boicota e deixa de comprar algo elas vão parar de trazer os jogos vão parar de trazer expansão e tudo mais e nós temos que pensar realmente de quem é a culpa será que o preço alto do Nemesis é culpa da Galápagos jogos vamos parar pessoal vamos parar e vamos refletir o quanto algo é caro pra você a primeira coisa que a gente precisa parar pra refletir quanto você por exemplo paga em um par de tênis eu particularmente não tenho coragem de pagar mais de 300 reais num par de tênis na verdade pra mim pagar 300 reais num par de tênis eu preciso tá muito fora da minha consciência pra mim fazer uma coisa dessa há pessoas que pagam facilmente sem pestanejar 1.500 2.000 reais em um par de tênis e o par de tênis ele vai ter a mesma funcionalidade que vai ter pra mim vai ter uma diferença de que marca status a pessoa de repente liga muito pra isso ó eu tô com um tênis da hora aqui eu tenho isso eu tenho aquilo bom isso é particular de cada um tem sim diferenças de um tênis pro outro tem se a gente for pegar pessoas que correm que praticam o esporte da corrida é claro que o valor do tênis vai fazer diferença pra ele porque tem uma tecnologia ali por trás daquilo então são muitos fatores que estão ligados ao preço de alguma coisa então eu resumiria que o preço de algo ele é justo ou não é justo depende do que você gosta esse é o ponto de vista galera eu não posso condenar quem paga 3.000 2.000 reais num par de tênis porque eu não faria isso porque todas as pessoas tem o direito de terem a sua opção de escolha porque que eu não escuto todo mundo falando que 2.000 reais num par de tênis é mais do que 90% do salário mínimo do Brasil mas fala isso do board game então vamos parar pra refletir vamos ser menos intolerante e vamos ser mais tolerante quando nós estamos tratando com pessoas principalmente com aquilo que nós falamos nós não temos o direito de ofender as pessoas por terem opiniões diferentes da nossa portanto quando você precisa ponderar se algo é caro pra você se algo vale a pena ou não pra você eu particularmente gosto de pensar o seguinte o que isso vai me trazer de retorno e note aqui pessoal não estou falando de retorno financeiro eu não entrei no hobby do board game pra ganhar dinheiro essa não é a minha meta no hobby do board game se você fez isso então realmente você precisa ponderar se o Nemesis vai valer a pena um investimento pra você ganhar dinheiro futuramente com ele você entrou no hobby do board game porque você gosta de miniaturas iradas porque você encontrou no board game mecânicas de jogo que você jamais imaginava que existia porque eles trazem você mais próximo do RPG de mesa que você jogou por tanto tempo porque no board game você tem a grande alegria de se reunir com pessoas em volta de uma mesa e ser sociável e dar risada e brincar e jogar ali de forma descontraída enfim cada um tem um motivo por ter entrado no hobby dos board games comprar o Nemesis vai atender essa satisfação pessoal em você é algo que também você precisa levar em conta antes é claro de investir uma grana alta no Nemesis outro ponto que nós precisamos abrir a nossa mente e refletir pessoal olha o que eu vi aí na comunidade a respeito dessa intolerância com o preço do Nemesis e até além de ofender pessoas também atacando diretamente a empresa Galápagos Jogos eu não estou aqui para defender a Galápagos Jogos eu vou colocar aqui a minha opinião como eu sempre coloco quem acompanha o canal sabe que eu trouxe uma série de erros do Dungeons & Dragons Waterdeep o meu Nemesis eu não recebi eu paguei por ele ou seja eu não sou patrocinado pela Galápagos e não estou aqui para defender a Galápagos mas eu estou aqui para tentar nos levar a pensar antes de falar algumas coisas o Nemesis chegou em uma situação no nosso país não muito favorável tá galera por um exemplo a comparação que andam fazendo aí quando o Gloomhaven chegou no nosso país quanto você estava pagando no quilo da mussarela um exemplo tá se você aí é um pai de família se você tem um lar para sustentar você provavelmente vai entender do que eu estou falando como pega a notinha da sua compra do supermercado de oito meses atrás e olha a notinha da sua compra do supermercado de recentemente porque quem faz compra né geralmente compra sempre as mesmas coisas então os valores eram para ser aproximados como é que está hoje o preço das coisas e o preço da carne ou seja pessoal não é só o board game que está tendo uma avaliação altíssima no preço não é só o board game que está sendo afetado por isso agora falar que isso é culpa da Galápagos Jogos é hipocrisia isso é culpa do nosso país isso é culpa da nossa economia eu não estou aqui para entrar em demérito de política e nem é essa minha intenção mas eu vi aí comentários como ah mas lá nos Estados Unidos é 150 dólar e aí você converte para o Brasil beleza chega próximo do preço que a Galápagos está vendendo aqui mas 150 dólar não é nem 20% do salário do americano enquanto aqui o preço do Nemesis é 90% do salário mínimo isso não é justo eu concordo que não é justo mas isso é culpa da Galápagos ou é culpa da nossa moeda que não vale nada ou é culpa do nosso salário mínimo que é uma vergonha vamos parar para refletir não é só o board game que subiu o preço isso não está afetando só o nosso hobby tem pessoas aí falando ah vai jogar videogame que é mais legal poxa galera você entrou no board game para que? não tenho nada contra quem joga videogame eu jogo videogame mas você falar que você está pulando fora do hobby porque a galera a Galápagos está cobrando muito alto no preço do Nemesis é a situação do nosso país é esse o meu ponto de vista a esse respeito quer cobrar a Galápagos vamos sim cobrar a Galápagos olha os erros que vieram no Nemesis é a própria comunidade que está fazendo a errata do jogo isso sim a gente tem que cobrar a Galápagos qualidade de componentes peça faltando reposição de peça e isso é responsabilidade deles ou outras editoras aí que eu não vou citar o nome que não cumprem com os prazos de entrega estão com financiamento coletivo atrasado já em muito tempo dando desculpa esfarrapada há muito tempo isso sim é culpa dessas empresas agora o jogo ter chegado no preço que chegou galera não é culpa da Galápagos é uma situação econômica diferente que nós estamos vivendo no nosso país e isso está refletindo em todas as coisas não é só no board game meu conselho então para você que está em dúvida se compra ou não o Nemesis pesquisa bastante sobre o jogo assista reviews como esse que a Matira está trazendo assista as regras gameplay veja cada detalhe do jogo veja se o jogo realmente é do seu agrado segundo e mais importante de todos você pode arcar com esse custo se você quer o jogo e você pode arcar com esse custo cara ninguém tem o direito de falar para você que você não deve fazer isso mas a galera compra a gente tem que boicotar poxa meu que intolerância que coisas que não deveriam ser dita se a pessoa está comprando a pessoa sabe aonde aperta a pessoa sabe o que ela pode ou não pode fazer a pessoa gostou ela quer o jogo qual é o seu problema com isso o porquê você está criticando quem está comprando cara são coisas que não deveriam ser ditas então você curtiu o Nemesis você gostou de tudo que você viu e principalmente você pode pagar por ele então cara vai fundo compra o seu Nemesis agora minha opinião Alucard né agora trazendo não só um panorama geral das coisas mas a minha opinião o Nemesis vale o preço que ele está sendo cobrado não não vale tá isso não é culpa da editora mais uma vez eu vou colocar aqui mas na minha opinião o Nemesis não vale o preço que ele está sendo cobrado mas isso porquê isso porque eu Alucard tenho uma visão a respeito do Nemesis e eu vou explicar agora mas o primeiro fator que não tem nada a ver com visão no Nemesis tá mas foi uma coisa que eu achei que deixou muito a desejar tá além que o fato é claro o que vem dentro da caixa do Nemesis a quantidade de componentes não vale o preço dele podemos dizer assim o Nemesis é da produtora Waken Helms como eu disse no começo do vídeo e os caras tem o Lord of Hellas que já tá no Brasil e tem o Tis War of Mine que também tá no Brasil ambos pela Galápagos Jogos e os componentes alguns componentes do Nemesis são componentes reaproveitados de jogos como Lord of Hellas e Tis War of Mine isso mesmo aqueles quadradinhos cubinhos que no Nemesis você marca a munição e a vida ele tem o mesmo componente no Lord of Hellas ou seja já é aí um processo da fábrica que os caras economizaram aquela gota branca que você usa como marcador no Nemesis este mesmo componente tem no Tis War of Mine ou seja os caras economizaram isso então com certeza dava aí pra ter dado uma melhoradinha no preço do Nemesis mas chegaria aqui pra nós num valor elevado com certeza por conta da situação do nosso país além desse lance dos componentes o porquê que pra mim o Nemesis não vale o preço bom além da quantidade de componentes não fazerem jus ao valor que eu já disse o Nemesis na minha opinião é um jogo que vai me proporcionar uma experiência semelhante a jogos aí que estão na faixa de 400 a 500 reais isso mesmo o Nemesis dificilmente você vai conseguir jogar ele tantas partidas sem enjoar igual você faria aí né com jogos que tem aí um preço mais elevado como o Mage Knight por exemplo ou um Gloom Raven mesmo propriamente dito sem enjoar né algumas dezenas de partidas de Nemesis vai te levar aí a enjoar do jogo isso vai acontecer isso quer dizer que você nunca mais vai jogar Nemesis não com certeza eu tenho board games eu tenho hobby e eu sei que depois de um tempo os jogos acabam voltando pra mesa e isso vai aí acontecendo tá galera mas além disso a temática sci-fi essa coisa de alien de nave espacial não é muito a minha praia né eu gosto mais de fantasia medieval espada magia é mais a minha praia isso não quer dizer que eu não recomendo o Nemesis pra quem goste de coisas diferentes de mim por isso eu não posso dizer que o Nemesis não é pra você comprar porque se você gosta cara vai ser feliz compra aquilo que te agrada essa é a realidade que precisa ser dita mas pra mim Alucard ele não vale o preço que ele é vendido você deve estar se perguntando então bom se a Galápagos não te deu isso quer dizer que você comprou então por que você comprou o Nemesis é eu comprei o Nemesis porque nós temos um canal no Youtube e nós estamos tentando crescer e com certeza o Nemesis é uma boa ferramenta pra isso além de tudo eu estou tendo a oportunidade de fazer um review sincero pra você poder tomar a sua decisão é pra isso que nós estamos aqui pra poder ajudar a galera do hobby do board game principalmente no nosso país galera eu sempre falo isso aqui no canal a Matilha apoia projetos brasileiros e incentiva o hobby no nosso país e com certeza tem uma empresa que traz jogos como Nemesis como Gloomhaven como Twinlight Imperium é algo grandioso pra nós então nós precisamos saber ponderar quando a empresa está errando em algo ou quando não é culpa dela beleza galera era isso que eu tinha aí pra dizer a respeito do preço do Nemesis quero deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade essa é a minha opinião não me importo de pessoas terem opiniões diferente da minha desde que seja tratado com o devido respeito que cada um merece beleza galera esse foi o review do Nemesis eu já gostaria de deixar o meu abraço pra você e novamente se você gostou do Nemesis e você pode pagar por ele não pensa duas vezes que a galera aqui na Matilha que gosta mais dessa temática de sci-fi curtiu o jogo achou um jogão então não é porque pra mim não vale que também não vai valer pra você beleza galera a Lucard vai indo nessa aquele abraço e até a próxima Tchau